O comediante Stephen Wright, que na verdade podemos dizer que tem uma faceta de filósofo, afirmou uma vez que os buracos negros são onde Deus dividiu por zero. Não vou entrar na física do assunto e, obviamente, a metáfora falha em certos aspectos. No entanto, é uma frase estranhamente apropriada, pois os buracos negros são normalmente onde a compreensão atual da física parece começar a desmembrar-se. E dividir por zero, por mais simples que a ideia possa parecer, é também onde a nossa matemática começa a desmembrar-se. Isto é, indefinido. Quando vemos a palavra indefinido numa aula de matemática, parece ser uma coisa bastante bizarra. No entanto, é exatamente o que a palavra significa. Os matemáticos nunca explicaram o que significa dividir por zero. Qual é esse valor? E não o fizeram, porque não conseguiram encontrar uma boa resposta. Neste caso, não existe uma boa resposta nem uma boa definição. E, devido a isso, qualquer número diferente de zero, dividido por zero, é simplesmente considerado como sendo indefinido. 7 a dividir por zero, 8 a dividir por zero, menos 1 a dividir por zero, dizemos que todos estes são indefinidos. Podiam dizer. Bem, de qualquer forma, poderíamos tentar arranjar uma definição daquilo que significa um número diferente de zero a dividir por zero. Então, vamos fazer isso. Podemos pensar no mais simples dos números diferentes de zero. Vamos fazê-lo utilizando o número 1, mas poderíamos tê-lo feito com qualquer número diferente de zero. Como não sabemos o que significa dividir por zero, vamos experimentar com um número positivo mesmo muito pequeno. Vejamos o que acontece à medida que nos aproximamos de zero. Vamos dividir por 0,1. Bem, o resultado é 10. Se dividirmos 1 por 0,01, o resultado é 100. Se me aproximar mesmo, mesmo muito de zero, se dividir por 0,000001, isto é, 1 a dividir por, ora, dezenas, centenas, milhar, dezenas de milhar, centenas de milhar, isto é, 1 milhão. O resultado é 1 milhão. Então, verificamos aqui um padrão. Se dividirmos por números positivos cada vez menores, obtemos um valor cada vez maior. Baseando-nos nisto, vocês poderiam afirmar, bem, eu tenho uma definição de 1 a dividir por zero. Talvez possamos afirmar que 1 a dividir por zero é o mais infinito. À medida que utilizamos números cada vez menores aqui, deste lado, obtemos números cada vez maiores. Mas depois o vosso amigo poderia dizer, bem, esse foi o resultado quando dividimos por números positivos próximos de zero. O que acontecerá se dividirmos por números negativos próximos de zero? Vamos experimentar. 1 a dividir por menos 0,01, o resultado será menos 10. 1 a dividir por menos 0,01, o resultado será menos 100. 1 a dividir por menos 0,000001, o resultado será menos 1 milhão. Então, se continuarmos a dividir 1 por números negativos cada vez mais próximos de zero, obtemos uma resposta muito diferente. Na verdade, começamos a aproximar-nos do menos infinito. Deste lado, dissemos que seria o mais infinito. Mas também podemos formar um argumento igualmente forte de que poderia ser um número muito diferente. O menos infinito vai na direção exatamente oposta. Assim, podemos formular um argumento igualmente forte de que isto será menos infinito. É por isso que os matemáticos afirmam que, para este caso, não existe uma boa resposta. Uma que seja consistente com o resto da matemática. Poderiam apenas ter dito que o resultado era 42 ou algo do género. No entanto, isso não faria sentido. Não é nenhum destes valores e não seria consistente com o resto dos nossos conhecimentos. Por isso, deixaram este assunto indefinido.